Olha, falando de sol, de tempo bom, em Maceió, placas de energia solar estão sendo instaladas nos guarda-sóis que ficam na areia da praia. É uma invenção de alunos do Instituto Federal de Alagoas. Dia de sol, praia e o mar convidando para um mergulho em Maceió. Aí você que não desgruda do celular, pensa, tomara que tenha bateria para uma foto, né? Às vezes o celular descarrega na praia, a gente precisa tirar uma foto, até para registrar um momento, né? A solução está bem do lado, não precisa nem levantar da cadeira. Pra mim é uma surpresa, eu não esperava nunca chegar aqui numa barraca e encontrar uma tecnologia que permite você carregar seu celular. Eu estava aqui já meio aflito, mas encontrar esse serviço foi excelente. A energia vem desses painéis solares de 20 centímetros que ficam grudados na parte de cima do guarda-sol. Dá pra ligar a caixinha de som também, se tiver descarregada. A ideia de gerar energia na praia de forma sustentável surgiu no laboratório do curso de eletrotécnica do Instituto Federal de Alagoas. O projeto está sendo desenvolvido por quatro alunos em parceria com este prestador de serviço que aluga cadeiras e sombreiros na Orla de Maceió. Inicialmente estudamos a necessidade dos barraqueiros, dos prestadores de serviço da Orla, e nós fizemos pesquisas e dimensionamos a placa de acordo com as necessidades deles. O projeto ainda está no começo. As placas estão em testes há apenas dois meses. Mas já dá pra dizer que num dia quente de sol, como está fazendo hoje aqui em Maceió, elas conseguem produzir a capacidade máxima de energia. Ou seja, o suficiente para manter a caixinha de som ou o celular carregado o tempo inteiro aqui na praia. Eu preciso colocar de manhã e retirar de tarde. E as placas, pra funcionar aí 100%, é a partir de 9 horas da manhã, onde a radiação já está mais forte. Até umas 15 horas aí eu consigo mantê-la aí 100%. A gente está querendo saber o que pode melhorar ainda no projeto, pra gente poder agregar pra daqui, pra dezembro, tá com esse protótipo pronto pra expandir por toda a praia e quem sabe até por todas as praias do Nordeste. Até lá, se desconectar um pouco, não é problema por aqui. É legal o projeto, é bacana, mas também ficar sem bateria num lugar desse não é tão ruim. É lindo, né? É lindo demais. É lindo demais.